Pessoal, a gente está numa fazenda aqui no interior do Paraná, 295 hectares. Dá 122 alqueires, ela planta 75 hoje e pode plantar, aumentar mais 20. Ela tem um bom acesso, ela está de frente para a rodovia aqui, como a gente pode ver. Ela pega um bom pedaço aqui de rodovia. E a terra aqui, pessoal, é dois tipos de terra. É uma terra cinza, boa de drenagem e é uma terra, tem terra também uma terra roxa, mais avermelhada. A gente vai dar uma volta daqui a pouco pela fazenda. Acabou de plantar o soja aqui, só para vocês verem. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha aqui os pezinhos de soja. Vou pegar um pouquinho de terra aqui para vocês darem uma olhada. Olha que bacana. A gente está num ano de muita seca e os pezinhos de soja estão tudo indo bem. Nasceu bem. A lomba dela é uma lomba leve, boa de drenagem. Tem algumas ilhinhas no meio dela, mas a máquina trabalha bem. Então, você que quer investir em área de plantio, 122 alqueires paulista, 295 hectares. A gente vai chegar agora lá na sede e dar uma olhadinha como é que é. Acesso é excelente, interior do Paraná. Uma região alta, fresca. Em boa terra. Fique aqui e acompanhe o vídeo completo. Olha pessoal, a gente vai descer agora da parte alta aqui, da beira do asfalto, para a parte da sede, para atravessar a fazenda. Dos dois lados aqui é o plantio. Onde você vê esse tom que foi colhido o trigo, você vê que é onde é a fazenda. Em alguns pontos ela é repartida com um pouco mais de ilhas e tem alguns piquetes maiores. A gente está descendo aqui agora. Ela varia entre lombinha leve, um lugar plano e uma lomba um pouco mais forte. Estamos chegando na sede aqui e vamos dar uma volta pela fazenda. Pessoal, aqui a gente está na sede, tem uma represa aqui do lado, uma água em abundância. Então, vamos chegar lá no rio agora. Tem a casa do caseiro aqui do lado. E aqui a gente vai dar uma olhada, mostradinha. Tem um pouquinho de embarcador, ali é uma mangueira. Vamos dar uma olhadinha aqui no barracãozinho. Tem um barracão aqui. Bem antigo, bem... Precisa até dar uma manutenção. Aqui é uma mangueira. Vamos dar uma mostradinha aqui. Mangueirinha tem que dar uma manutençãozinha aqui no embarcador, olha. Mas tem balança já. Olha que bacana. E agora vamos... Deixa eu mostrar um barracão aqui para vocês verem. É um barracão simples, mas... Agora vamos dar uma chegadinha aqui na frente. A banda de lá do rio, a gente já vai começar a ver daqui que a gente é uma terra mais vermelhada, né? Mais para o roxo ali. Pessoal, vamos mostrar para vocês um pouquinho da terra. Aqui você já vê que ela começa a ficar, olha. Que ela já começa a ficar mais roxada, olha. Vermelha já passando para o roxo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é dois tipos de terra bom. E aqui tem uma aguinha que corre aqui também, olha. Na frente. Um córregozinho. Olha que aguinha limpa. Aqui, pelo jeito é nascente que passa aqui perto. Olha como é que a terra aqui já vai ficando mais roxa. Olha que aguinha limpa. Um córregozinho, olha. Do jeito é nascente que sobe aqui para cá. É, apesar da seca, né? É, apesar da seca. Vamos dar uma passadinha para o lado de lá, no riozinho. Pertinho da casa aqui. Água em abundância, água limpa. Mesmo com seca. Aqui vamos dar uma passada na banda de cá. Olha como é que a terra vai ficando mais vermelha. Olha, aqui já muda a cor já dela. É, aqui já vou tomar. Aqui plantou mais atrasado. Plantou nesse final de semana passado. Ainda não brotou soja, tá? Olha, vamos dar uma olhadinha na cor dela aqui. Aqui, olha. Aqui como é que já muda a cor dela. Um roxão, olha. Olha. Mais fundo. Vai cavucando ela mais fundo. Ela vai ficando mais escura. Olha que terra boa. Olha como é que está úmida por baixo. Linda, linda, linda terra. Olha que coisa linda. Terra de primeira mesmo. E fofa, hein? Sem laje de pedra. A única coisa que a gente fala aqui. Tem algumas ilhas no meio. Mas pela altitude ser boa. Eu acredito que pode dar até a sementeira aqui. Lugar bom, tranquilo. Acesso fácil. Aí depois a gente vai subir com o drone agora pra concluir. Mas é uma fazenda rústica, pessoal. Uma fazenda que plantiu um negócio de oportunidade. Quem gosta de investimento bom. Essa época agora é a lugar de hora de comprar. Pessoal, a gente está numa das partes agora que mais bonitas da fazenda. Eu estava olhando aqui. Realmente é uma terra roxa. Uma terra linda. Olha que lugar bacana. A divisa é ali naquelas árvores ali. Aí ela sobe reto. Pega aquela parte de plantio lá. Ali está a sede. E da sede ele vem pra lá. Olha aqui. Esse peito é um peito mais forte. É um plantio ali. Tem que ser um trator 4x4. Mas tudo aberto no plantio. Lá em cima está o asfalto. E olha que lugar bonito. Essa parte aqui. Aqui é um lugar plano. Que lugar ótimo. Vamos dar uma olhadinha na terra aqui de novo. Olha aqui pra vocês verem. Foi plantado soja. Agora tem uns poucos dias. Não brotou ainda. Mas olha que terra coisa linda. Olha a cor dessa terra, gente. Roxa, roxa, roxa. E funda. Você vai ver que ela vai afundando. Olha, fofa. Hoje nós estamos numa... Segunda-feira foi plantado sábado. Então não deu tempo de brotar ainda. É isso aí. Então fica aqui com a gente, pessoal. A gente vai mostrar agora de drone por cima. Uma fazenda linda. Com acesso ótimo. Pouca benfeitoria assim de... De casa, mas... Ótimo custo-benefício. E condição de pagamento boa. Fica aí com a gente. Ó, pessoal. A gente vai dar uma voada com o drone agora. Esse aqui é o... É a parte do quadro maior dela. Lugar com topografia. Excelente. A gente vai dar uma subidinha aqui. Onde você vê esse tom aqui, ó. Nessa listra. É a fazenda. Então você vê que aquele cortezinho ali na frente é de outro. De vizinho, né? Ela tá nesse tom que pega... Do mesmo jeito. Do mesmo desenho que ela. Subindo aqui pro lado esquerdo. E vai subindo. Olha aqui. Lá em cima, do lado esquerdo, é o asfalto. Inclusive, no meio dela... Tem um sitiozinho ali na ponta, em cima. Beirando o asfalto. Ela pega de um lado, passa esse sítio e pega do outro. Essas ilhas aqui fazem parte da ilha de mata nativa mesmo, né? De reserva. Ali no meio aqui é a parte da sede. E como eu tô mostrando de lado aqui, de novo, aquele quadro ali é um vizinho. Então, pro lado direito aqui, onde é aquele quadro agora? Esse quadro aqui é aquele quadro maior. Que eu falei que é planinho, tá? Porque a gente tá na melhor posição da fazenda. E aquele quadro do lado direito em cima é de vizinho. Tá num outro tom, né? Vamos dar uma olhada em outra perspectiva, ó. Dá uma olhadinha pra vocês verem. Essa é a parte do meio dela. O drone tá dando uma tremida. Então, pessoal, ela fica aproximadamente aí... 280 quilômetros de Londrina. Aproximadamente uns 250... A 280 quilômetros de Curitiba também. Interior do Paraná, né? Terra excelente, não tem laje. Vamos dar uma volta agora pela beira do asfalto também pra vocês verem como é que é a parte de cima lá. Aqui, ó. Ela começa aqui do lado esquerdo. Pega nesse tom aqui dela aqui, ó. E vem vindo. O ideal dessa fazenda aqui, tá, pessoal? Além de plantio normal, né? A altitude dela, segundo o administrador, da altitude pra cementeira. Olha aqui o sítio aqui da frente, ó. Nesse sítio da beira do asfalto, que é esse quadro diferente, é vizinho, tá? Então, ela dá a volta nesse sítio. Esse sítio parece que o... A pessoa falou que é alguma coisa em torno de 10 ou 15, alguma coisa assim. Ele faz esse quadro aqui, e aí ela retoma aqui desse outro lado de novo. Quem tiver alguma dúvida, estamos à disposição de domingo a domingo aqui da Imobiliário Baiti.